Oi, voltei! Pra quem não me segue nas redes sociais no Instagram, é Vanessa Oliveira Costura. Hoje eu vou trazer pra vocês os recebidos da loja Digitar e Teste. Eu amei a qualidade dos tecidos que eu recebi, tá? São malhas de primeiro, vou mostrar em seguida pra vocês. Me chamou a atenção é a alta qualidade do material, tá? São tecidos que eu até vou ler aqui um pouquinho pra vocês verem, porque eu nunca vi tanta coisa num tecido só. Tem proteção V50, antibacteriano, tem microcápsulas de aloe verbo, tecido que liberam na pele, ativos hidratantes, rejuvenescedores, restauradores. A alta resistência ao cloro me chama a atenção também. Por quê? Porque eles estão especializados em malhas para moda fitness e moda praia. Então por isso que eles investem em alta tecnologia. Eu vou mostrar pra vocês três tipos de malhas que eu recebi, tá? Adorei. Eu recebi essa na onça, ó. Eu pude escolher, eles me deram a opção de escolher no site. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo da loja, que bom? Todas as informações da loja também vão estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Eles enviam pra todo o país. Eu gostei muito da qualidade da malha, olha, essa estampa de onça. Amei. Até pra fazer vestido também, eu vou fazer vestido com essa malha, tá? Eu pedi dois metros dessa malha de onça. Também essa malha de sereia, que eu vou fazer uma calda de sereia. Igual dessa que você tá usando agora, eu vou trazer pra vocês. Uma adaptação de monofim. Tá barulho, gente. Desculpa. Bom, eu vou trazer pra vocês uma calda de sereia com uma adaptação monofim, né? Que é aquilo que a gente coloca por dentro da calda, pra calda ficar durinha. Eu tô pensando em uma proposta pra gente fazer aqui em caseira pro canal, tá? E eu pedi essa malha por causa disso, pra gente poder criar aí uma calda de sereia. E também pedi esse outro animal print também, também vou fazer vestido com ele. Dá até pra fazer macacão também, fica bem elegante. A qualidade da malha é impressionante, é muito boa mesmo, tá? E eles me mandaram também, que eu achei interessante, essa cartela de base, onde a gente tem amostras, ó, da qualidade do tecido. E ainda dá umas indicações pra que serve o tecido, é mais vendido e mais usado em quê. Gostei muito também, tá? E o que me chamou muita atenção foi esse daqui, ó. Active Power, que dá pra fazer tubinho, vamos ver se depois eles enviam pra mim um desse também. Gostei muito, a loja realmente é alto padrão, alta qualidade, os materiais da loja são muito bons. Gostei demais dos tecidos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos recebidos. Beijos e até a próxima.